Ao todo, são 32 equipes inscritas na Copa Novo Horizonte de Futebol. Ao longo dos três anos de existência, esse campeonato mostrou grande aceitação dos participantes, pois o número de times mais do que dobrou nesse período. A abertura ocorreu no Centro Esportivo José de Marques, no bairro Novo Horizonte, e contou com a presença dos moradores e autoridades da cidade, como o secretário adjunto de esportes, Alaércio Borelli, e destacou a importância da prática esportiva na sociedade. A prática esportiva leva a qualidade de vida. A gente não pode dizer que esporte é saúde em alto nível, mas aqui, onde as pessoas se divertem os domingos pela manhã, juntando com grupos de amigos, onde eles costumam conviver o dia a dia, faz muito bem não só a saúde física, como a saúde mental. As equipes realizaram desfile pelo campo e os jogadores seguraram placas com os nomes dos times. Para animar o momento, as crianças do bairro mostraram muito talento em apresentações de dança. Primeiramente, a Copa Novo Horizonte, ano passado, 18 equipes. Este ano, 2012, 32 equipes. Então, nós temos oito grupos com quatro equipes, cada grupo, e a cada final de semana, a cada domingo, manhã e tarde, nós teremos quatro grupos em ação. Outros quatro grupos ficam para o próximo final de semana, fazendo alternados, né, para que todos possam jogar. O jogo inaugural foi entre Aliança e Guerreiros da Vila. Rogério, atacante do Aliança, mostrou que entende de bola fazendo antes da partida uma embaixadinha. Mas não é na vitória que esses jogadores estão preocupados. O mais importante para eles é fazer amigos. Uma amizade, muita amizade aqui entre os companheiros aqui. A gente decidiu montar o time e disputar o campeonato. Já o time que vai para o Amador de Jundiaí, é a base do time que vai para o Amador, e a gente está aí.